Sintetizadores borbulhando no ar Gravendo o foco, lenta a caminhada Reflexos no espelho parados a pensar Nasciso no jardim, vaidade espalhada Espelho quebrado, mundo em ruínas Ergo tão alto, até nas entrelinhas Cada imagem projetada, ilusão em vitrina Sorrisos falsos, mas para as femininas Trap na batida, tubinho em ruínas Ergo tão alto, até nas entrelinhas Cada imagem projetada, ilusão em vitrinas Sorrisos falsos, mascaras femininas Trap na batida, tubinho no fundo Nasciso andando, achando-se do rei do mundo Paredes ecoam glit no segundo A vaidade consome, no olho se afunda Olha pro reflexo, nada além de um mito Viral na mente, pensamento aflito Um passo, dois, mas o caminho é restrito Nasciso está perdido em seu labirinto Trap na alma, grave na voz Viral na batida, tudo todos sóis Ruas vazias, é com os heróis Narciso está caminhando, mundo atroz Trap no verso, reggae embala Ego no teto, verdade se cala Sintetizador chora, a mente ressalta Narciso no espelho, nada mais o ressalta Trap na batida, tubinho no fundo Nasciso andando, achando-se do rei do mundo Paredes ecoam glit no segundo A vaidade consome, no olho se afunda Olha pro reflexo, nada além de um mito Viral na mente, pensamento aflito Um passo, dois, mas o caminho é restrito Nasciso está perdido em seu labirinto Trap na alma, grave na voz Viral na mente, tudo todos sóis Ruas vazias, é com os heróis Narciso está caminhando, mundo atroz Trap na alma, grave na voz Viral na mente, tudo todos sóis Ruas vazias, é com os heróis Narciso está caminhando, mundo atroz